O que é que isso significa? Aquilo dali é um negócio que vai formar uma camada de plástico filme em cima da gente Ou seja, tudo que você encontra na farmácia, desconfie, deve ter petróleo lá O, 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 você leu lá, parabenol, qualquer coisa, é petróleo Então a gente compra óleo em casa de produto natural É mais seguro, prensado a frio, de preferência Se você quer, assim, facilitar a tua vida, encontra uma loja de produto natural que seja bem boa Encontra óleo de gergelim lá Mas gente, olha só, atenção Azeite Com uma primeira solução, óleo de oliva, resolve, tá? E mais, quando você toma esse banho dessa forma e no final você segue com a toalha Esse cheiro forte da oliva sobra Você não fica com o cheiro Azeite de oliva existe, o mais caro, o mais barato, o mais caro rende a quantidade de acidez muito baixa Isso vai ser melhor pra minha mãe Vai, quanto mais você investir em óleo, mais a tua saúde agradece Mas eu digo, acidez, 0,2%, 0,1% é um caso de caro Mas isso vai fazer diferença pra mim O fundamental no Ayurveda é assim, testa No Ayurveda a pergunta sempre fundamental é como é que isso vai funcionar na tua fisiologia Isso a gente nunca sabe direito, tá? Então, o que é, o ideal é a sensação no final de nossa, eu me sinto muito bem Isso tá me fazendo muito bem, eu tô vivendo muito bem É, no primeiro momento, gente, trabalha com óleo de gergim, óleo de oliva e se der girassol Isso é o que dá, mas girassol prançada fria, tá? Girassol, assim, é um mito que diz óleo lisa, esquece, aquilo dali é um terro, óleo lisa De girassol, não sei o que, esquece Você quer mais? Sim A alho de arroz eu nunca experimentei dentro de mim Mas assim, a sua constituição é uma constituição mais cara Você tem que tomar um certo cuidado, ainda que você esteja num período mais vata da sua vida De tomar uma oleação, talvez a cada dois dias, três dias Todo dia no teu corpo, a princípio de olhômetro não seria o mais adequado Olhômetro, tá? Olhômetro Olhômetro, é Então assim, tem uma série de vídeos no YouTube que se chama Ayurveda para todos, tá? São dez vídeos que... dez, onze, dois vídeos Que explicam os fundamentos do Ayurveda para que você entenda essas informações com os princípios Aqui a gente está só aplicando Qual é o perigo disso? Você achar que entendeu e fazer essa regra para sempre, independente das variações De novo, o Ayurveda é uma dança de estações, uma dança de horário do dia, uma dança da fase da vida, uma dança da fase da lua, uma dança de um monte de coisa Você aprendendo o ritmo, você consegue ser um bom maestro, tá? Então assim, o Ayurveda vê violino para lá, bateria para lá, agogô para lá Então você precisa entender o princípio de cada um desses instrumentos para como isso vai fazer uma sintonia Você adorou, né? Tá Ele quer mais, gente É o último Eu quero, eu quero, eu quero Vamos ao último suco verde aí Esse daqui é a mistura de tudo Deixa eu ver Deixa eu ver O que ele tem aqui? Ele tem inhame, cenoura, maçã, dente de leão, acariçoba, hortelã, espirulhinho, gengibre e é isso E a gente fica assim Quando você faz o tudo fruto Tudo fruto Tudo fruto